Eu acredito no amor Desde o dia em que eu te conheci E foi preciso apenas um olhar Eu descobri, já posso me mudar Morar pra sempre nesse coração Eu já ouvi tantas histórias Daquelas que nos faz querer voar E eu saí buscando algum lugar Voei tão alto sem imaginar Era você que iria me encontrar Nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor O teu sorriso é meu melhor lugar Só nesse abraço cabe quem eu sou Como se fosse a parte que me falta Ai, que falta que me faz Por um segundo sem te ter ao lado Nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor Prometo não soltar a tua mão Lá fora o mundo pode desabar Eu já estou no meu porto seguro Ai, contigo vou acordar De olhos abertos é poder sonhar Eu acredito no amor Daqueles que duram pra sempre Eu sei que as coisas logo vão mudar Mas eu prometo sempre aqui ficar Pra cultivar a nossa bela história Pois acredito que o amor É um presente lá no alto E que ele venha nos abençoar Que a sua mão possa nos sustentar Pela estrada que vamos trilhar E nunca mais Quero ir pra longe desse nosso amor O teu sorriso é meu melhor lugar Só nesse abraço cabe quem eu sou Como se fosse a parte que me falta Ai, que falta que me faz Por um segundo sem te ter ao lado Nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor Prometo não soltar a tua mão Lá fora o mundo pode desabar Eu já estou no meu porto seguro Ai, contigo acordar De olhos abertos é poder sonhar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh E nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor O teu sorriso é meu melhor lugar Só nesse abraço cabe quem eu sou Como se fosse a parte que me falta Que falta que me faz por um segundo sem te ter alado Nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor O teu sorriso é meu melhor lugar Só nesse abraço cabe quem eu sou Como se fosse a parte que me falta Que falta que me faz por um segundo sem te ter alado Nunca mais quero ir pra longe desse nosso amor Prometo não soltar a tua mão Lá fora o mundo pode desabar Eu já estou no meu porto seguro Ai contigo acordar De olhos abertos é poder sonhar Eu acredito no amor Daqueles que duram pra sempre Eu sei que as coisas logo vão mudar Mas eu prometo sempre aqui ficar Pra cultivar a nossa bela história Pois acredito que o amor É um presente lá do amor Eu já estou no meu porto seguro Eu já estou no meu porto seguro